Olá, por favor, se inscreva em nosso canal, é só clicar nesse botãozinho e inscrever-se, é muito importante para nós, para que a gente possa continuar com esse projeto. E a nossa meta é chegar a 100 mil inscritos, nos ajude, por favor. Vamos lá, olha só, servidor público federal foi se aposentar, só que quando ele foi se aposentar, ele lembrou que ele trabalhou, teve um período de tempo rural, e ele falou, olha, eu quero também averbar esse tempo rural, porque aí é uma contagem recíproca de regime estatutário, e eu quero esse tempo de serviço rural para chegar o tempo que eu preciso para me aposentar. O tribunal entendeu o seguinte, olha, você pode fazer isso, desde que todo esse tempo rural você recolha, faça o pagamento. Ah, mas não precisava, não precisa fazer, o trabalhador rural não precisa pagar, recolher isso. É, mas no seu caso você precisa, porque você quer, é uma aposentadoria com tempo recíproco, e como você virou servidor público, seu último tempo é como servidor público, para esse tempo contar, você precisa do comprovante de pagamento das respectivas contribuições previdenciárias na forma de indenização calculada conforme a lei 8.213. Ou seja, você virou servidor público, se você quer o tempo, contagem de tempo recíproco daquele tempo de servidor, de trabalhador rural, é necessário você pegar esse tempo, calcular a indenização e efetuar o pagamento. Aí sim esse tempo poderá ser computado. Espero ter te informado, vou deixar essa informação aqui na descrição. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau!